Garçom Todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua meça de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei que eu tô enchendo o sal Mas todo bebê Fica chato Valente tem toda razão Garçom Eu sou mais eu Eu só quero chorar Eu dou minha conta pra dar Por isso eu te peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só meça de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite Me deite no chão Me deite no chão Pega o colchão Me deite Esparrama no chão O que é feito daqueles beijos Que eu te dê Aquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se a meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Ah, por Deus Sejas feliz Com o seu amado Eis aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Veias que ainda Te posso ajudar Talvez com o outro Estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito sofrestes O meu desejo É que vivas melhor Vá com Deus Sejas feliz Com o seu amado Fez aqui Um peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Pois se tiveres Algum fracasso Verás que ainda Te posso ajudar Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume terra Que ficou no frasco Sobre a mediadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei 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 De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprindo Já esteve grudado Em nosso suor E quando a gente ama E não vive E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa Uma coisa à toa É um bom motivo Um pedacinho Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós O amor vivido Aquele fio de cabelo Cumprindo Já esteve grudado Em nosso suor Cuidado 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 E ao ver o avião subir Num espaço subir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui Mas não Levo comigo Esse amor desfeito Solidão despeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar Ao chorar Lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero Piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Quem deve cachaça Dá um grito E ao chorar Lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero Verdade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A dor dos espinhos Que a minha vida tem Quando olho na parede Vejo seu relato As lágrimas Põe o meu rosto Roupado sem fim Cedo na cama E fico sozinho No quarto Nem a saudade Maldita Se aposta de mim Levanto o bolo Guarda a roupa E a tuas portas Olhei tua luz A vermelha que o outro Se deixou Aí então Desespero Com a minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Jora em silêncio Ao sentir minha dor Deus Deus é o Senhor Deus é o Senhor Deus é o Senhor Eu me faço perdido Mande uma triste Coração que sofre Se ela não me arreguençar Eu lhe agradeço Vou encabecer Como eu padeço É mil e um mil beijos Ele manda a morte A justiça Só codo E eu me hur Levante do ar da rua E abre as portas E vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então desespero Com a minha calma Eu saio da rua E até minha alma Fala em silêncio Eu senti amor Deus, ó Senhor poderoso Eu me faço impedido Mande um alívio a esse Coração que sofre Se é de um dia revistar Eu lhe agradeço Por encabecer Como eu faleço Prefiro me ver Ele manda a morte Joga a luzinha em cima e bate na cama Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tão oculta do meu coração Com este olhar tão feio De menina Me fez nascer no meu peito Me fez nascer no meu peito Esta paixão Eu agora me fez nascer no meu coração Eu agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdido nos pés Eu agora me fez nascer no meu coração Que vontade louca que eu tenho Eu agora me fez nascer no meu coração Eu agora não vou mentir Pensando em você Lembrando os seus olhos bonitos Perdido nos meus Que vontade louca que eu tenho Te terá comigo Pois na vez, oh beijo Deus Princesa, a deusa da minha poesia Tertura da minha alegria Nos meus sonhos quero te viver Princesa, a deusa dos meus pensamentos E prendo a chuva a ser Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Tertura da minha alegria Nos meus sonhos quero te viver Lembra a multa dos meus pensamentos E prendo a chuva a ser Pra poder um pouco te ver Te ver E a deusa da minha alegria Livre outra vez Livre outra vez Do amor Que nos fez E não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais E um decral na escala Pensamentos Pensamentos absurdos Absurdos Caem o meu mundo Eu não sei se eu não tem jeito Eu sei que não tem jeito Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha escala Quem sabe eu acho alguém queζkel Eu sei que não tem jeito, não tem jeito Apenas, oh, oh, o amor do final Quebrou o cristal Pensamentos absurdos Ai, o meu mundo Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha entrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira Eu também, com os olhos E, por favor, essa minha solidão O sonho de ensinar Ai, estou sentindo a falta de você Ai, estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha entrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Me queira ver Me queira ver Me queira ver Você Daqueles que matam Com sabor de saudade Tenho esse amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi comigo demais Mas eu estou sozinho Com medo de amor E hoje estou só Joga a mão, bate na palma da minha Bate, 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 bate Oi, eu vou rir Ah, não, não Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho O ritmo de amor O ritmo de amor E hoje estou só Muito prazer Foi rebelde Você está do meu Muito elegante Mas jovem Não cheio de fim Eu ainda falo de flores Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus cérebros me traem E diz por seu telefone Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Somos três Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Alô, alô, minha divina, porém E ae, calma, alô Mais um outro cor Beleza, companheira Alô, minha divina, porém Sei, não devia dizer De se perdoar e perdoar Bem que eu queria encontrar E sorrir numa boa Nós convenhamos a vida nos faz Ah, pequeno, pequeno Nos preparamos pra frente E choramos por tempos É minha cara eu poderei me enganar Eu não vou morrer O sentimento não para A doença não sai O seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento até hoje Esperei você Naquele maldito momento até hoje Somos três Eu sei que o culpado de não ter você Somos três Esse medo terrível de amar outra vez É meu É meu É meu Tenho coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho coração E melhor que não tiverás E esse, esse coração Não consegue se poder ouvir tua voz Pobre coração Sem estrago da vermelha Quem dera ser um beijo Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer barbúrias de amor pra te cantar Passar a noite então Dentro de ti Um beijo Para em deitar de corais Que você cura Fazer silêncio Esse amor a muita luz Sociar essa loucura Dentro de ti Eu quero ser um beijo Eu quero ser um beijo É o que tô amando Coração, coração Que as almas necessitem de ilusão Sonho, coração E não te enxas se amargurando E esse é o meu amor Não consegue esconder o meu avô Oh, meu coração É o meu grau da rede Que era sempre um peixe Para em meu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te cantar Passar a noite clara dentro de ti Um peito para enfeitar de coragem sua cintura Fazer silêncio, se amar a lua da lua Saciar essa loucura dentro de ti Amor! Amor! Tender a cerveja Para em meu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te cantar Pra te cantar Para a noite clara dentro de ti Um peito para enfeitar de coragem sua cintura Fazer silêncio, se amar a lua da lua Fazer silêncio, se amar a lua da 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 lua De repente, em menos de um minuto Você se transformou E logo desapareceu E tava chorando aí E depois de muito tempo acordado E cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Atirou Com nervosa E matando a paixão recolhida Num delirio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei, não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam no pronto Do meu travesteiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver Quem tá apaixonado faz barulho Me matando a paixão recolhida Num delirio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Só você, que é o viva Nunca poderão de mim E desespero Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste Acordar e não te ver E não te ver Meu bem, eu queria Que você voltasse Ao menos pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você não levou Um batom usando Caído no canto Da penteadeira Um vestido velho Cheio de poeira Jogado no quarto Com marcas de amor Vestido de seda Eu canto Eu já nem aceito A luz do meu quarto Quando eu vou deitar Por que no escuro Perdi, nem sou Aí no cantinho Não tem mais valor Se eu tenho aquela Que tanto deus vou E eu também não faço De um campo romano Sem minha querida Ou saber jogado No canto da vida Não sei o que eu faço Sem meu grande amor Tô querendo muito mais Saber de mim Desprezar todo este orgulho Que é só meu De bruçar na solidão Do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus Com suas mãos Acariciar e assumir Tiverza A minha solidão Tô querendo muito mais Saber de mim E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa Dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar Meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer Nossos momentos De ti Vou Me ferir Pra não te magoar E fazer de conta Que vou te deixar Pois quem ama este amor Quer muito mais Quer muito mais Tô querendo muito mais Saber de mim E quem sabe descobrir Que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo O receio Se desfaz Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa Dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Sabe Eu não posso sufocar Meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer Nossos momentos Vou Me ferir Me ferir Pra não te magoar Me fazer de conta Que vou te deixar Pois quem ama este amor Quer muito mais Dói Dói demais Em mim Eu te ver Assim Dando amor Aqui nunca Nem sequer Te disse amor Ei Olha eu Estou aqui Te confessando A minha paixão Com a voz do coração Será que nunca Percebeu Meu jeito Doce De te olhar As mãos Queimando Te desejo Quando este beijo Seu Minha face Vem tocar Será que não vê Que eu falo Sério E esse cara Brincando Com você Não Eu não suporto Mais Ser um amigo A mais Pra você Por favor Preste atenção No meu amor Uma luz Me diz Que sou eu Quem vai Tô bebendo Mais Que eu Falar Mesmo Tento Esquecer Mas não Tem jeito Oh Desgrameira Que me Arrebenta Eu Também Tô Passando Por isso Ela Fez Encanto Ao feitiço Pobre Inocente Tão Inocente Ai 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 Desse Outra Pra um Vagabundo Hoje eu tô Largado Feito Um cão Sem dono Feito Um cão Sem dono Ai 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 Estrementa Essa Solidão Perdido Sem rumo Não sei O caminho Perdi Minha Razão Dação Bebe Essa Comigo Saideira Da Solidão Tô Bebendo Mais Que Apala Mesmo Tento Esquecer Mas Não Tem Jeito Oh Desgrameira Que Me Arrebenta Eu Também Tô Passando Por Isso Ela Fez Encanto Ao Feitiço Pobre Inocente Tão Inocente Tento Ai 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 Desse Outra Pra O Vazabundo Hoje Tô Largado Feito Um Cão Sem Dono Feito Um Cão Sem Dono Ai 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 Tento 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 Solidão Perdido Sem Romo Não Sei O Caminho Perdi Minha Razão Garçom Bebe Essa Comigo Saideira Da Solidão Coração Qualquer dia desse alguém vai levar meu corpo em sua casa Para que você abrace os meus vestes da última vez Já estou ouvindo você me gritando e pedindo desculpas Pedindo perdão por todas as coisas que você me fez Andei pelo mundo feito um vagabundo tentando esquecer-te Mas infelizmente a todo momento te via querida Agora voltei pra esse lugar e aqui eu me fico e lhe ofereço um restinho de vida Aqui Nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenda agora Não deixe que eles vivam separados cresçam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Aqui Nesta casa onde era minha fui mandado embora Pelo amor de Deus pelos nossos filhos me atenda agora Não deixe que eles vivam separados cresçam sempre unidos Despede cantando quem morre te amando e quem foi seu marido Ou Tinta 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 Tchau, tchau.